A flor do seu maracujá está caindo? Você está tendo dor de cabeça com essa flor de maracujá? Porque ela nasce, cai e não gera fruto para você? Está com dor de cabeça? Então assista esse vídeo até o final porque eu vou te dar uma dica. Preste atenção, eu vou te dar uma dica top, linda, perfeita, maravilhosa, gostosa e poderosa que com certeza você vai gostar, tá bom? Mas antes da gente ir, aperte no like, meu querido amigo, porque esse vídeo vale todos os likes do mundo, porque eu vou te dar uma dica que até agora você ainda não viu e eu vou te dar uma dica top, tá bom? Se inscreva no canal porque ele é top, ele é importante, você sempre vai sair com uma experiência linda, perfeita daqui, tá bom? Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e vamos ver! Vamos lá meu querido amigo, minha amiga, hoje eu vou te ensinar a ter essa delícia aqui na sua casa, tá bom? Para você que diz assim, Vitor, eu tenho minha plantação de maracujá, a minha flor abre, só que acontece o seguinte, ela cai. E na hora que ela cai, ela não gera o fruto para mim, o fruto murcha, o que pode ser? Vá anotando todas essas dicas que eu vou dar para você, porque é de extrema importância e com certeza se você seguir todas essas dicas que eu vou dar para você, você vai conseguir gerar fruto para você, você vai conseguir gerar essas belezuras deliciosas aqui de maracujá bem saudável e orgânico. A primeira coisa de tudo que eu vou dizer para você, já vamos chegar ali naquela parte, planta, muita gente diz bem assim, ai Vitor, dizem que se você plantar só uma planta, não vai gerar fruto para mim, é verdade ou é mentira? O que eu vou dizer para você é o seguinte, muita gente diz assim, não, você precisa plantar uma, duas, três, quatro, cinco, dez, quinze, vinte mil plantações para você gerar maracujá. Negativo, negativo. Se com uma planta você consegue sim gerar fruto, por quê? Porque a sua própria flor, aqui nessa flor, tem tanto o órgão masculino e também tem o órgão feminino, isso significa que a sua flor é hemafrodita. Exato, vamos já chegar naquela parte ali. Então, com uma planta você consegue ter bastante fruto, só que, só que, você não vai ter uma geração de fruto tão grande, tão enorme, não vai ter, tá bom? Mas você vai ter fruto, assim, um, dois, três, quatro, quinze, vinte, trinta, cinquenta, você consegue. Mas como aqui, se você plantar vários pés de maracujá, você vai colher o dobro, o triplo, até milhões. Vamos lá, chegou aqui nessa parte. Muita gente fala, minha planta abre a flor e ela cai. Só que eu vou dizer para você o seguinte, se ela cai e não gera o fruto para você, você está com deficiência de insetos, o inseto não está chegando aqui, não está polinizando a sua planta e a sua planta cai, ela não gera o fruto para você. E o principal inseto para fazer isso é a mamangava, tá bom? Porque ela encaixa perfeitamente aqui e pronto. Mas hoje eu vou te dar uma dica para você não ter problema com isso. Se você não tem inseto, você vai conseguir agora, e do jeito que eu vou dizer para você, faça, que você vai ter fruto. Olha aqui, aqui embaixo dessa flor, está vendo? Aqui embaixo, nessas partes aqui amarelinhas, tem o pólen. Esse pólen aqui é o órgão reprodutor macho, masculino. Isso aqui que você vai fazer para que tenha fruto. O que você vai fazer? Aqui embaixo tem o masculino, e aqui em cima, isso aqui é o feminino. Isso aqui é o feminino, isso aqui é o feminino, isso aqui é o feminino. O que você vai fazer é transferir. Só isso, você vai pegar o pólen daqui e vai passar para cá. Só a dica que eu vou te dar é uma seguinte. Não faça só aqui, você vai fazer o seguinte, presta atenção. Vou tirar aqui para você ver, olha o pólen aqui. Olha que bonito. Isso aqui é o pólen. Olha que perfeito. Deus é maravilhoso. Você vai pegar o pólen desse aqui e vai até em uma outra flor. Olha só que bonitinho. Você vem e passa no órgão feminino aqui de cima, olha só. Passou aqui, olha que bonitinho. Aí você vai fazer o seguinte, pega o daqui de baixo. Olha aqui, peguei o de baixo, leve para cá. Você vai fazer o trabalho da mamangava. Você vai fazer o trabalho do inseto. Para você que vai falar assim, ai Vitor, eu tenho uma plantação enorme de maracujá e não posso estar fazendo isso manual, meu querido. Então faça a criação de mamangava para você conseguir aí ter maracujá. Para você que é um produtor iniciante, produtor que quer fazer aí realmente ter maracujá, você faça manual. Porque isso daqui não vai dar trabalho nenhum não. Não dá trabalho não. Tá bom? Mas se você tem acesso a mamangava, pode deixar que ela vai fazer o trabalho para você. Tudo, faça isso. Pegue aqui o pólen macho, olha só como a minha mão está cheio de pólen macho. Você vem e vai passar tudo bonitinho aqui nessas partes aqui, que essa aqui é a feminina. Olha só como ela ficou bem preenchida. Dá uma olhinha nisso aqui. Como ela ficou bem preenchida, você pega isso aqui, leva isso aqui lá para o outro. Olha só, a minha mão está cheia de pólen. Leva aqui para outra flor e vai fazendo esse trabalho, meu querido amigo. E assim sucessivamente. Pega de um, passa no outro. Pega desse, passa no outro. E assim vai fazendo com quantas flores tiver. Se você tiver mamangava, aí não precisa. Para você que quer ter este fruto aqui, faça isso. Para você que não quiser, deixa aí e vê se vai dar certo ou não. Aqui tudo está cheio de flor, então isso significa que vai ter mais produções. E é lógico, para você que não acompanhou os meus vídeo-aulas que são de podres de maracujá, para você gerar mais fruto. Tem uma dica bem bacana, que é a primeira poda, a segunda poda, a terceira poda. E depois eu vou mostrar para você, depois da produção, o que deve realizar no seu maracujá. Então essa foi a dica para você que diz assim, minha planta cai e não consegue gerar fruto. Então segue essa dica, segue essa dica, porque com certeza você vai ter uma boa produção de maracujá e com certeza você vai ter maracujá na sua casa, perfeição, criação de Deus, que são essas deliciosas aqui, olha que perfeição aqui atrás. Então segue, só o que eu digo para você é segue, que você vai ter. Até a próxima, se você tiver alguma dúvida, só é deixar. Até a próxima, Victor Horta na Banana trazendo mais uma dica top para você. Até a próxima e um grande abraço.